Agora há poucos dias atrás a Latafa tem lançado aí o seu cavalo prateado, o Mahir Legacy, e eu vou fazer essa resenha aí, abordar alguns pontos positivos dessa fragrância, também se tiver algum ponto negativo também vou colocar, Mahir Legacy da marca Latafa. Mas antes, por favor se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações, se você quiser decantes de perfumes, vou deixar o site da Bar de Decantes aí, decantes perfumes da Latafa, de nicho, enfim, e se você quiser o frasco, ah, eu sou guloso, eu quero frasco, eu vou deixar o link da parcela aqui do canal, que me inclusive enviou esse item aqui para me fazer o vídeo review, tá, vou deixar o link na descrição do vídeo para um preço bem bacana, tem lá no, na loja daqueles lá, tá bom, bom, o que você tem que saber aqui, são três cavalos né, tem um análise, tem uma rede amarelo Code Edition tenho uma repreta Black Edition e agora ela tá falando só uma rede legacy que poderia se chamar Silver Edition né prata prata Edition enfim eu não indico preto porque o preto não é que eu não indico né posso falar até dele aqui no canal mas não comprei para mim porque eu tenho bastante perfume esfumaçado bastante perfume nessa vibe então eu acabei não comprando o Black tá também dos três obviamente o Black é o mais difícil de agradar que é um perfume muito esfumaçado muito fumado com ingredientes mais exóticos então para mim como eu já tenho muito perfume ia ficar bem redundante e também eu acho que não seria tão interessante quanto os outros dois o Gold e o Legacy tá bom então por isso que eu trouxe esses dois tá ela tava acabou de lançar o legado né Legacy legado Mahir Legacy e então vamos as notas hortelã lavanda toranja lima abacaxi no meio pimenta preta incenso girando baga de zimbo alecrim notas básicas ambroxan cachimira musgo de carvalho de carvalho fabatão que vai tiver esse perfume aqui gente é um perfumão já vou falar isso para vocês ele lembra muito muito ele é muito perto ele lembra muito sede lei da marca Parfumes de Marli tá o sede só que custa uma fração do preço tá ele lembra o seda de até quando qual o percentual é a gente lembra muito bastante é um dupe né então a latafa foi lá fez o seu 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 cavalo lá e colocou queria um inspirado um dupe no sede lei e fez uma relega-se né a exposição inicial é bastante hortelã com lavanda e toranja cítricos na hora você já é defenestado para o ambiente do do sede lei da Parfumes de Marli que é um perfume incrível perfume bem refrescante perfume cítrico bem verde muito interessante um hype todo mundo perfume que custa mais dois mil reais gente o sede lei tá um perfumaço na minha opinião eu creio que é até melhor que o Percival ele é melhor que o Percival porque ele atende mais público eu não acho ele tão maduro mas não acho ele tão jovial acho que todo mundo pode usar o sede lei acho que é uma compra segura se você não tem condições e não quer pagar ou no valor do performance de Marli você tem essa opção extremamente segura que é uma relega-se explosão inicial bem refrescante muito parecida com a do Legacy tá depois entra pimenta preta gerânio toques mais esverdeados aqui assim como no sede né gente com aquela costura do alecrim lavanda gerânio excelente muito gostosa por sinal e a base ambroxan ou ambroxan toquezinho de madeira do vetiver musgo de carvalho favatonca tá essas notas peguei da página oficial no Fragrantica como é muito novo foi lançado muito recente ainda não tá no frango flagrante tá no modo geral desempenho foi um projeto duas horas e meia três horas pelo menos os meus testes dando uma vibe de frescor muito gostosa também deixou claro para você que é um perfume bem sofisticado a apresentação do frasco um show a parte o frasco bem pesado você vê aí tudo é de metal nos perfume assim como é o gol de que eu apresentei para vocês uma e a caixa bem grande não mostrei a caixa tá mas a caixona é bem grande dele apresentação da caixa então é um produto prêmio bem trabalhado é um perfumes muito mais caro a opções excelente opção para escritório excelente opção para usar no dia a dia principalmente no brasil que não tem frio praticamente então você usa é o seu uso no rap e você usa no trabalho você usa para tudo esse perfume tá só não sei se combinaria muito com a noite não sei se combinaria muito com a noite eu acredito se for uma noite com a temperatura mais um pouco mais baixa acho que não vai te marcar muito aí teria que ser outra proposta de perfume mas se a noite estiver quente vai cair como uma luva porque é um perfume refinado é um perfume elegante até para eventos tá só que não espera aquele desempenho de perfume de balada aquela coisa para chamar muita atenção em festas em eventos que eu acho que tem perfumes para outras propostas no mais se a noite tiver quente você tiver um evento ele vai cumprir com a proposta dele que é refrescante que a cítrica sofisticada e fica entre formal semiformal enfim homem todo tipo de homem pode usar só não um adolescente com chinelo no pé em uma bermuda acho que vai ficar legal porque é um perfume sofisticado se o adolescente estiver bem trajado bem arrumado acho que passa batido ali tá mas faixa etária 25 25 30 para mais de 40 aí essa faixa etária na minha opinião que é um perfume que tem uma sofisticação que tem um toque de sobriedade por trás não chega a ter aquela sobriedade parecida com o percival da perfumes de marley que eu acho um perfume um pouco mais um pouco mais maduro que o sedley pouca coisa mas eu sinto aqui eu acho que aumenta a versatilidade e a faixa etária de usagem também tá no modo geral um perfume excelente 11 de 10 não espere a qualidade de um perfume de marley de dois mil reais porém espere uma qualidade muito boa e excelente para a proposta e tem muita gente que prefere pegar uma her legacy em vários reviews do youtube da gringa aí falando que prefere pegar uma her legacy do que o caro sedley acho que é uma excelente opção a é a sofisticação tá bastante alta aqui tá bom não tem como dar errado você gosta de fragrâncias refrescantes é verde amadeirado sabe aquela coisa clean sofisticada e vai te deixar altamente perfumado tô falando com vocês eu tô altamente perfumado aqui né é um perfume amadeirado refrescante gente o perfume amadeirado fresco tá tá bom perfumar sua apresentação sua parte se você quiser decantes dos perfumes da latafa ou de nicho enfim vou deixar o link na descrição do vídeo do site da bar decantes e se você é um guloso assim como eu e já quer o frasco eu vou deixar o link na descrição do vídeo do vídeo um objeto colecionado um perfume maravilhoso deixar o link na descrição do vídeo da parceira do canal para você adquirir essa fragrância link na descrição do vídeo tá a nota para uma her legacy é 11 de 10 uma fragrância excelente um excelente desempenho uma excelente fixação um excelente cheiro vai cumprir o papel dele na substituição do sede ali com certeza e você tem essa apresentação maravilhosa qualidade da nota também estão muito boa tá e é isso que eu tenho para falar para vocês não se esqueça de ver no canal deixar o like apertar o sino para receber as notificações que eu vou trazer lançamentos aqui em medida possível como eu trouxe outros lançamentos agora estou trazendo uma her legacy para vocês em primeira mão aqui no canal neste momento o único vídeo no brasil posso ter ganado mas pelo que eu pesquisei último vídeo no brasil o único vídeo perdão único vídeo no brasil a trazer a resenha do legacy agora esses dias que lançou eu vou ficar por aqui um abraço perfumado foi tchau tchau